E o ano terminou quente, hein? Fervendo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos Relevantes das últimas duas semanas do ano. Acumulei as duas aqui, tô gravando, tem muita coisa pra gente falar, saiu muito fato relevante. Olha, os fundos movimentaram mais, sei lá, vou chutar aí, uns 2 bilhões. É muita coisa, muita compra. Shoppings, então, nem se fala. Temporada de compra e de trocas, não só nas lojas, e sim dos próprios shoppings. Teve muita compra, teve, inclusive, trocas de shopping por cotas. Logística também movimentou bastante. Enfim, essas duas últimas semanas foram muito quentes, você vai ver. Tô gravando aqui o Fatos Relevantes, porque pra fazer ao vivo seria no meio da virada, e aí eu vou estar curtindo a minha também. Mas não queria deixar passar um branco, porque muita coisa aconteceu. Então, tentei agrupar a da melhor forma possível, tentei resumir o máximo possível, mas tem muita coisa pra gente falar. Muito bom ter você aqui, como sempre. Ó, então a gente vai falar do dia 18 do 12 ao dia 28 do 12. Você tá vendo que esse 8 do dia 28 tá mais ou menos, porque foi uma gambiarra que eu fiz. Semanas 51 e 52 do ano de 2023. Passando a régua no ano de 2023. Eu vou começar porque tem muita, muita coisa pra gente falar. Vamos lá, ó. Primeiro, fundos com menos de 10 mil cotistas. Nem fiz aquele resumo porque é coisa demais. Mas podemos passar rapidamente por eles. Eu vou aproveitar pra te mostrar como que eu faço isso no meu dia a dia, aqui na minha rotina semanal. Clube FII, ferramentas central de comunicados. Olha que facilidade, ó. Aí tem o filtro. Eu venho aqui, Fatos Relevantes. Quantidade máxima de cotistas, nesse caso, 10 mil. E a gente coloca aqui as datas de referência. Então, pode ser do dia 17, que não teve nada, até o dia 31 de dezembro. Data de referência e período de entrega. Status, apenas os ativos. Porque tem, às vezes, o gestor, o administrador erra, aí cancela, manda outro e tal. Feito isso, filtrei. Vai aparecer exatamente o que eu pedi. Posso mudar como eu gosto aqui, ó. Colocar a data na frente. E, principalmente, aqui tá em ordem do mais novo pro mais antigo. Vou fazer do mais antigo pro mais novo. Então, olha o tanto de coisa que teve. Agora que você já sabe como faz, você vai conferir lá no Clube FII, se tiver algum fundo que você queira acompanhar, queira conhecer. Eu gosto de falar dos fundos com menos de 10 mil cotistas, só pra que, principalmente, as pessoas conheçam, ou saibam, caso você invista num fundo menor. Então, esses foram os fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes na semana. Agora vamos pros principais aqui, ó. Epa. Agora sim. Bom, o que tem hoje no Fatos Relevantes tem muita coisa. Também não fiz aquele resumo pra gente aproveitar melhor o tempo. Eu vou direto a eles. E começando pelas reavaliações, porque final de ano é época de reavaliação. Então, eu coloquei todas aqui sem... Elas estão sem data, mas estão numa ordem cronológica. Foram sendo divulgadas nessa ordem. O HGLG anunciou que a Collers reavaliou o patrimônio, os imóveis tiveram um aumento na média de 4,11%, e o PL 3,54%, patrimônio líquido do fundo. O HGRU também foi a Collers, a consultoria contratada, imóveis mais 4,24%, patrimônio líquido mais 3,39%. O SARI11, quem reavaliou foi a CBRE, os imóveis tiveram uma reavaliação a menor, né? Diminuíram 3,21% de valor, de 2022 para 2023, e o PL 5,9%. TRXF11 contratou uma consultoria chamada Maral Dávila, confesso que eu não conhecia, e o PL, no fato relevante, não fala 12 imóveis, fala do impacto geral no patrimônio líquido do fundo, foi positivo em 4,66%. GTWR, Green Towers, contratou a Binsbanger, não sei se é assim que pronuncia, conheço a empresa, nunca soube pronunciar o nome, só divulgou o resultado dos imóveis, foi uma apreciação de 6,29%. VISC11 contratou a Cushman, os imóveis tiveram uma variação positiva de 12,7%, e o PL 16,4%. Aqui tem uns detalhezinhos que vale a pena você conferir no fato relevante, porque não tem o último shopping que foi confirmada a conta, não precisa reavaliar algo que acabou de ser negociado, né? A melhor evidência de valor é uma transação recente, e depois da contratação, depois da reavaliação, como você vai ver aqui no Fatos Relevantes, eles anunciaram o início de uma jornada para compra de mais um monte de shopping, esses também não entraram nessa reavaliação do patrimônio, né? E, por fim, o AIEC11 não divulgou quem foi a consultoria que reavaliou, também não divulgou o impacto nos imóveis, mas no PL foi um impacto negativo de 12%. Então, essas foram as reavaliações que aconteceram nessas últimas duas semanas. Vamos começar os fatos relevantes, ó. Primeiro, o GGR Covep Renda, que é o GGR C11, administrado pela CM Capital Markets, gerido pelas Agros Capital, que tem 106.483 cotistas, divulgou dois fatos relevantes na semana, no dia 18 e no dia 20. Vamos a eles. No dia 18, divulgou que no dia 15, então, o fato relevante é do dia 18 para dizer que no dia 15, o fundo pagou a última parcela, a última tranche pela aquisição do galpão locado para americanas, aquele que era do HGLG e tal, foi vendido em várias parcelas. Pagou a última no valor de 30 milhões de reais. Desde março de 2023, o fundo já recebeu aluguel total no valor de 1.973.295 reais, o que dá 22 centavos por cota. E importante essa informação, que a americana segue pagando corretamente os aluguéis. Foi um dos grandes destaques de 2023, começamos o ano com a notícia do que ainda não se chamava de fraude, depois todo mundo ficou sabendo que era uma fraude na americanas, e foi um grande aprendizado para os fundos imobiliários, que muitos deles têm americanas como inquilinas, como inquilina, e deu tudo certo, está todo mundo recebendo, funcionou o contrato de locação, funcionou a nossa lei, essa bagunça que a gente fala que é o Brasil, é uma bagunça, mas quando a gente compara com outros países, é uma bagunça bem organizada até no judiciário. Então tudo funcionou, as instituições funcionaram. E no dia 20, o GGR divulgou, no dia 20 do 12, que o fundo concluiu a compra do imóvel Risobacter, e então pagou R$ 25.921.000, arredondando, e outros R$ 200.000.000 ficarão retidos até o cumprimento de obrigação pelo vendedor. Também pagou R$ 1.000.000.000 como amortização extraordinária de um CRI, e assumirá o saldo devedor de R$ 33.878.000.000. E com isso, o fundo passa a receber o aluguel mensal, que é de R$ 454.064.000. Vamos para os próximos? O BTLG, que semaninha, que semanas agitadas, hein? Teve fato relevante no dia 18, no dia 19 e no dia 27 do 12. O BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, e que tem 260.030 cotistas. Vamos lá. Dia 18 do 12. O fundo anunciou que realizou o pré-pagamento sem multa do último CRI indexado ao CDI da carteira. Custava CDI mais 2,95%, no montante total de R$ 60.000.000. Com isso, o fundo deixa de arcar com as despesas financeiras, ou cria uma dívida, uma dívida que foi quitada, e essa despesa financeira custava R$ 2.000.000 por cota ao mês. Com isso, a alavancagem do fundo diminuiu de 7,2% para 5,3%. Tem mais. No dia 19, o fundo recebeu o saldo de R$ 40.769.000, concluindo a venda do imóvel BTLG Dutra, um daqueles que eram desde a época que esse fundo era da TRX e que foi vendido lá para o Sumo Logística. Os imóveis originais foram vendidos para o Sumo Logística. O lucro total da operação foi de R$ 23.533.000, que dá R$ 0,83 por cota, dos quais metade já foram distribuídos. Então, essa distribuição que foi anunciada agora em dezembro já deve ter o impacto de R$ 0,41,5, reconhecendo por ter passado no caixa esse valor. E, por fim, no dia 27 do 12, aí veio o grande fato relevante do fundo na semana. E a primeira grande operação, olha isso. O fundo comprou três galpões que tinham sido anunciados no fato relevante do dia 24 de 11 como início das operações, agora concluída por R$ 760 milhões. Para quem viu o começo do ano dos fundos imobiliários, não acredita no final do ano dos fundos imobiliários. Cotas lá embaixo, juros altíssimos, sem emissões, nascendo fundos setipados por causa dessa situação, olha como termina. Primeira grande operação, você vai ver outras tantas ainda no fato relevante dessas duas semanas. BTLG, então, comprando R$ 760 milhões em imóveis, três galpões, a gente já vai ver alguns detalhes. R$ 440 milhões foram pagos à vista, o fundo já pagou. R$ 320 milhões vão ser pagos em 18 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA. Ou seja, a forma mais simples, mais rústica, vamos dizer assim, de alavancagem. Quem está financiando o fundo? O vendedor, que aceitou receber em 18 parcelas por IPCA careca, IPCA mais zero. Então, se você considerar um custo de dívida, um custo de dívida baixo, certo? Não tem juros aí, só tem correção pela inflação. O BTLG já passa a receber 100% das receitas de locação, o que gera uma rentabilidade média de 15% nos primeiros 18 meses. Ou seja, o fundo colocou agora R$ 440 milhões, depois vai pagando 18 parcelas, não é 18 de 320, é 320 dividido em 12. Então, ele paga só uma parte e já recebe 100% da receita. Então, essa rentabilidade começa lá em cima e vai diminuindo a cada nova parcela. O que eles divulgaram aqui foi uma média da rentabilidade desses primeiros 18 meses. Depois você vai ver, obviamente, que o cap rate total da operação não é de 15% ao ano. Pela qualidade dos galpões que foram comprados, você vai perceber que não seria condizente. Mas essa conta financeira faz sentido. Eu só coloquei uma parte do dinheiro, vou colocando ao longo de 18 meses e vou recebendo 100% da receita. imagina se você pudesse comprar cotas de um fundo imobiliário, sei lá, o BTLG que fosse, você falava, vou investir R$ 50 mil no BTLG, só que agora eu só vou colocar R$ 25 mil e vou receber dividendos como se eu tivesse já investido todos os R$ 50 mil. Quanto que iria o seu dividend yield? É isso que eles estão mostrando e fizeram uma média do período todo até o término do pagamento. dá esses 15% nos primeiros 18 meses. O BTLG, eu já falei, a receita é de R$ 19 centavos por cota ao mês. Tem mais, aí vem um material bem rico, eu coloquei aqui dois ou três slides, te convido a ler o fato relevante completo, porque tem muito mais detalhes lá. Deixa eu deixar maior na tela. Então, preço, R$ 760 milhões, o que dá R$ 3 mil por metro quadrado, um cap rate, olha aí, cap rate de 9,2%. Diria que é um cap alto até, mas não é aqueles 15%. Cap rate de 9,2%. O pagamento à vista de R$ 440 milhões, 58%. Os outros 42%, a prazo do jeito que a gente falou agora, dá um yield de 15% nesses primeiros 18 meses. Olha aí um termo que dá um financeis. Carrego Sellers Finance por 18 meses, ou seja, o vendedor está financiando por 18 meses, certo? Já abriu mão de toda a receita e aceitou não receber tudo à vista, ficar recebendo a prazo, o próprio vendedor está financiando o fundo BTLG. Daí tem dois imóveis 100% em São Paulo, 70% no raio de 30 quilômetros, para quem já sabe um pouquinho de logística, sabe que essa é a grande região, a principal região de logística, de 30 quilômetros até 30 quilômetros da capital de São Paulo. E 30% no raio de 100 quilômetros. são a BL total de 232 mil metros quadrados, no raio de 30 quilômetros é o Cajamar, Cajamar 1 e 2, que tem como inquilinos açaí e Amazon, você que compra pela Amazon aqui na região de São Paulo, já sabe de onde vem os produtos. E no raio 100 é um imóvel em Campinas, que tem 99 mil metros quadrados de área bruta alocada, é enorme, né? Os dois aqui de Cajamar, um tem 76 mil, o outro tem 57 mil. O de Campinas tem 99 mil metros quadrados, e tem um projeto aprovado, que dá para construir mais 74 mil 257 metros quadrados. Tem terreno, você vai ver foto, projeto aprovado, só não vão fazer uma construção especulativa, vão esperar ter demanda para isso. Então, o projeto de expansão, conforme demanda futura, está 100% alugado, e tem como vários inquilinos lá, 15 inquilinos, com contratos de prazo médio de 15 anos. Então, olha aí, o tal do raio 30, capital de São Paulo, e aí um raio de 30 quilômetros, essa é a principal região de logística, a mais valorizada região de logística. Então, os dois primeiros imóveis Cajamar estão aqui, e o de Campinas, num raio de 100 quilômetros, bem mais distante da capital, mais perto de Campinas, que tem um aeroporto internacional, uma região muito importante de logística. E, por fim, eu coloquei a foto desse imóvel de Campinas, olha que bacana essa imagem. Aqui a gente vê o imóvel, que é gigante, tem quase 100 mil metros quadrados, e olha a área de expansão, está pronta, o terreno está pronto, é só construir 74 mil metros quadrados, e a área já tem um projeto aprovado, e terreno terraplanado. A construção vai acontecer de acordo com a demanda de inquilinos. Muito comum isso, vamos esperar, ao invés de especular. Você percebe isso bastante nos shoppings, XP Malls, que acho que nem teve fato relevante essa semana, inaugurou lá a terceira expansão, se não me engano, a terceira expansão do Catarina Outlet. Terceira. O shopping é um baita sucesso, mas você não sabe, ou não tem certeza que vai ser um sucesso desde o início. Então, não precisa construir uma coisa gigante, e ficar digerindo uma vacância por muito tempo. Vai construindo aos poucos, faseado. É o que a gente está vendo nesse caso do galpão de Campinas, que o BTL já acabou de comprar. Tem projeto, acreditam no potencial da região, mas deixa acontecer primeiro a demanda para daí construir. Ainda mais no caso de um galpão que constrói muito mais rápido. E aí, por fim, como fica a carteira consolidada do fundo, com essa grande aquisição, 87% da área bruta alocável está em São Paulo, no estado de São Paulo, 46% no raio 30, chega a 25 imóveis, olha o colosso que está virando o BTLG. 885 mil metros quadrados de área bruta total, área bruta alocável. Tem 2% de vacância financeira. O prazo médio dos contratos, esse VALT aqui, o ALT, como queira, é uma média ponderada dos prazos dos contratos. É de cinco anos. LTV de 7,2. Esse LTV seria em relação às dívidas do fundo, provavelmente. Acho que eles estão nos mostrando aqui que a alavancagem do fundo é bem pequena. Teve o fato relevante, primeiro, dizendo que diminuiu, inclusive. E ainda tem 423 milhões de reais de caixa. Que coincide com os 320 que tem a pagar, ainda sobra mais cento e poucos milhões. Pô, o professor não tem caixa, por que não pagou? Porque um financiamento à IPCA careca é uma dívida barata, uma dívida que vale a pena carregar. Se os imóveis vão gerar mais rentabilidade do que isso, é o tal do carrego positivo. E, por final, a informação da projeção dos rendimentos futuros permanece, pelo que entendi, inalterada a projeção para distribuir entre 74 e 78 no primeiro semestre de 2024. Percebeu, hein? Se prepara que tem mais coisas assim. Essa semana foi realmente de grandes operações no mercado de fundos imobiliários. Parabéns ao pessoal do BTG, belíssimas aquisições no BTLG. Vamos para o próximo. Nos dias 19 e 21 de dezembro, o TRX Real Estate, que é o TRX F11, administrado pela BRL Trust, gerido pela TRX, que tem 117.516 cotistas. Primeiro, no dia 19, anunciou que o fundo, e um outro fundo por ele controlado, assinou o contrato para comprar um terreno e desenvolver e construir uma loja que vai ser locada para Leroy Merlin, se me permitem, né? A própria empresa adota essa pronúncia aqui no Brasil. Isso vai ser em Jundiaí, que é interior aqui do estado de São Paulo, e também tem outras sete lojas satélites. Então, o que o fundo comprou é 46,13% do terreno, vai ter uma grande loja para o Leroy Merlin e sete lojas menores satélites. Pelo valor estimado de R$ 84.738.000. Por que estimado? Porque tem que construir, sabe lá, construção só sabe como começa, não sabe como termina. Já foi pago um sinal de R$ 11 milhões. O imóvel fica em um empreendimento maior, um power center, onde já existe um atacadista de alimentos. E a loja da Leroy Merlin vai ter um contrato atípico de construção sob medida, built to suits, com prazo de 12 anos. Então, o power center é um conjuntão de várias lojas ali. No final de contas, não é um shopping, mas é um ponto de comércio muito grande que já tem uma grande loja, que é um grande supermercado, não tenho ideia de qual seja a marca, mas um grande supermercado, deve ser uma tacareja, uma coisa assim, com aqueles estacionamentos gigantes. Vai ter mais uma grande loja que é a Leroy Merlin. Então, tem duas âncoras ali. Você vai precisar dirigir. Você que mora em Jundiaí, na região, não vai a pé pra esses lugares. Você vai pegar seu carro e vai até lá. Já que foi até lá, vai ter mais sete lojas, pelo menos sete lojas que vão pertencer ao TRX, talvez tenha mais na outra parte do terreno, pra que já que eu vim até aqui, vou passar na drogaria, vou passar ali na agência bancária e tal, isso aqui. Então, a dinâmica é como a de um shopping center, mas o power center é a céu aberto. É um grande estacionamento gigante com algumas grandes lojas e outras menores. Então, está aí o primeiro fato relevante do TRX, falando dessa aquisição. E depois tem detalhes, essas fotos são ilustrativas, a loja não existe. valor total do investimento estimado que a gente falou, quem vai ser o inquilino, qual a modalidade, a localização, que é em Jundiaí. Perfil do imóvel, uma loja big box, ou seja, aquelas lojas muito grandes, home center de produtos pro lar. E também, a gente está falando que essa loja é, no fundo, é um grande galpão de logística, só que lá dentro, arrumada como um destino de varejo e não de distribuição, certo? O big box é um grande galpão, é um de logística. área construída a total de 13 mil metros quadrados, valor médio de aquisição de 6.500 reais por metro quadrado, área total do terreno de 27.570 metros e estimativa de 11 meses para construção e inauguração dessa loja. Tem mais, o contrato atípico por 12 anos, isso mesmo, contrato por 12 anos, data base a partir da inauguração da loja, não tem carência, tem um aviso prévio no contrato de 180 dias de antecedência, a multa é o total dos aluguéis que faltarem até o vencimento, então o atípico puro sangue, vamos dizer assim, e garantias, fiança por parte da Obra Max, que é uma empresa do grupo da Leroy Merlin. Enfim, tem uma fiança, uma fiança do mesmo grupo, revisional, sem possibilidade de ação revisional, característica do atípico, e o índice de correção é o IPCA. Então esse é o primeiro fato relevante do TRX. Depois, no dia 21 do 12, já estamos falando de uma grande operação, não dos 700 milhões do BTLG, mas uma grande operação também anunciada pelo TRX. E depois, no dia 21 do 12, o outro fato relevante é que também o fundo e o outro fundo controlado por ele assinam um contrato para compra de terrenos e imóveis prontos e também para desenvolver e construir lojas que serão alocadas para o grupo Mateus. Em duas delas em Caruaru, no Pernambuco, uma em Aracaju, Sergipe, outra em Patos, no Pará, e outra em Guaraíba, também no Pará. O valor estimado do investimento é de 234 milhões e 777 mil. Juntando os três primeiros fatos relevantes, já passamos de um bilhão em investimentos dos fundos imobiliários nas últimas duas semanas em 2023. 234 milhões e 777 mil agora investidos pelo TRX na compra e desenvolvimento de cinco lojas para o grupo Mateus. Alguns estão prontos, então é uma operação de sale and leaseback, aquilo que eu já tenho, eu vendo e alugo de volta, sale and leaseback, e outros serão construídos, então essa operação é de build to suit, construção sob medida. Os contratos serão atípicos por prazos de 20 anos e corrigidos pelo IPCA. E aí tem um pouco mais de detalhe também, vou deixar maior na tela, o valor total de 234 milhões para cinco lojas, todas tendo o grupo Mateus como inquilino, parte sem leaseback, parte build to suit. Dois imóveis prontos que são os de Guarabira, Guarabira e Patos, e três que vão ser construídos em Aracaju e Caruaru. Estão, olha lá, lojas big box atacadistas, está vendo? Que a gente viu também no primeiro fato relevante, perceba que isso é praticamente o mesmo molde de um galpão de logística. Área construída total de 59.745 metros quadrados, valor de aquisição médio de 3.929, e área do terreno de 189 mil. Aqui um detalhe, então, não estou comparando com um galpão de logística, mas você vê pela área construída total que os imóveis são menores, eles têm a mesma forma, uma engenharia parecida com a de um galpão de logística, mas evidentemente são de tamanhos menores do que um grande galpão. Contratos de 20 anos, não tem carência, tudo isso que a gente já viu, o aval do grupo controlador, revisional, não tem revisional, e também vão ser corrigidos pelo IPCA. O aluguel médio por metro quadrado é de R$28,27. Também tem um resumo do fundo antes e depois, como ficou, tem um crescimento do valor investido em imóveis, o fundo já chega a 2.750 investido em imóveis, 56 imóveis, presença em 13 estados e 38 cidades, totalizando 579 mil metros quadrados de área bruta alocada, um milhão de metros quadrados de terrenos e a estimativa de distribuição por cota permaneceu igual entre 0,85 e 90 por cota para o próximo semestre, prazo médio dos contratos cresceu um pouco para 15,45 anos. Tá percebendo, hein? Que semaninhas agitadas, o pessoal do TRX também fazendo muitos negócios, o fundo não parou, não teve crise para o TRX, né? Emissão, compra, venda, parabéns também para a equipe do TRX que tem feito grandes operações e crescendo o fundo com diminuição de alavancagem, com venda, com lucro no bolso do cotista, tem sido, de fato, uma bela gestão no TRX FOS. Vamos para o próximo aqui. No dia 19 do 12, o Mogno Fundo de Fundos que é o MGFF11 administrado pela Daicoval gerido pela Mogno que tem 44.511 cotistas anunciou que a nova administradora do fundo que é o Daicoval também será a nova escrituradora das cotas do fundo e foi aprovada em liquidação em assembleia e liquidação do fundo os cotistas vão receber parte em cotas então quem é cotista do MGFF vai receber parte em cotas do VGHF e parte em dinheiro e para apuração de um eventual imposto de renda recolher quem tem que fazer isso é o administrador porque o fundo está sendo liquidado essa última distribuição é a que se chama de resgate então você tem que informar o seu preço médio de compra para o administrador ele vai ver se tem lucro ou não se tiver ele já faz a retenção na fonte e o pagamento em seu nome então para isso você tem que entrar nesse site daicoval.com.br barra MGFF11 e informar lá o seu preço médio de compra do MGFF vamos continuar vamos para o próximo tem muita coisa se não me engano são 30 fatos relevantes nessas duas semanas vou tomar uma agulhinha aqui para a gente poder seguir esse aqui eu reduzi ao máximo no dia 20 do 12 o Grand Plaza Shopping que é o ABCP11 administrado pela Rio Bravo tem 17.274 cotistas anunciou novas composições entre o fundo e assim você que acompanha fatos relevantes com frequência sabe o que está rolando há muito tempo uma autuação da receita dizendo que o fundo não se enquadra como fundo e sim como empresa uma contestação da administradora da Rio Bravo e se a receita tiver razão isso seria em função da presença da antiga CCP atual SimPropTech como cotista do fundo tendo mais do que 25% a partir daí foi feito todo um rearranjo uma cisão do fundo para deixar a Sim isolada como única cotista de um fundo e os outros em outro fundo e tinha sido pensada uma forma do fundo dar uma garantia para Sim que a CVM não autorizou e aí agora fizeram um rearranjo para que essas garantias aconteçam de alguma maneira tem mais no dia 20 do 12 o Rio Bravo Renda Varejo que é RBVA11 administrado e gerido pela Rio Bravo e que tem 47.973 cotistas anunciou que concluiu a venda de um imóvel em São Paulo já tinha sido anunciada num fato relevante do dia 17 de outubro pelo valor de 17 milhões e 400 mil o lucro foi de 5.148 milhões que dá 44 centavos por cota representa uma taxa interna de retorno de 13% ao ano que equivale a IPCA mais 6,59 ao ano gosto muito desse esforço da Rio Bravo em um comunicado de uma maneira mais simples possível a taxa interna de retorno é muito importante que a gente saiba porque o dinheiro tem valor ao longo do tempo porque um imóvel não gera resultado só com a venda e sim também com os aluguéis que o fundo recebeu e a TIR ela considera tudo isso o preço o valor de entrada o quanto se pagou pelo imóvel tudo o que se investiu no imóvel não só o que foi pago tudo o que saiu de dinheiro tudo o que entrou de dinheiro em aluguel e valor de venda e também os momentos quanto tempo isso demorou qual foi esse fluxo de pagamento então a TIR é uma conta importantíssima foi de 13% ao ano a gente olha e fala parece um bom retorno mas nesse período todo entre a compra e a venda quanto exatamente é 13% ao ano é bom é ruim então eles vão lá fazer uma conta de equivalência isso equivale a IPCA mais 6,59% ao ano ficou mais fácil de entender um tesouro IPCA que paga IPCA mais 6,59% ao ano é raríssimo de você conseguir comprar e carregar então aí você vê que ao longo de muitos anos porque vendas de agências da RBVA a gente está falando de possivelmente 10 anos ou mais tem umas que foram compradas um pouco depois mas quase 10 anos 10 anos o resultado equivale a ter recebido toda a inflação do período mais 6,59% ao ano belo resultado vamos para o próximo no dia 21 do 12 o Red Brasil Shopping que é o HGBS11 administrado e gerido pela Red que tem 102.934 cotistas inaugurando aqui no fato os relevantes dessas duas semanas últimas do ano as operações dos shoppings foram um dos grandes destaques vários fundos de shopping comprando imóvel vendendo imóvel fazendo acontecer mercado de shopping muito aquecido mesmo então o HGBS anunciou o seguinte que concluiu a compra indireta de 65% do Boulevard Shopping Bauru por 152 milhões e 91 mil reais do valor ele já pagou 126 milhões e 352 e o saldo de 25 milhões e 738 vai ser pago em até 180 dias 6 meses corrigido pelo CDI o cap rate é de 9% considerando o NOA é a receita operacional líquida do shopping estimado de 2023 e o vendedor vai ter direito a um complemento a um earn out para equiparar esse cap rate a 9% conforme o NOA de 2024 se o fundo tiver que pagar esse complemento vai ser pago em fevereiro de 2025 e com isso o HGBS passa a ter participação em 19 shoppings pelo Brasil bom pode ser que você esteja assistindo pela primeira vez o Fatos Relevantes deixa eu te explicar essa história toda aqui vai NOA receita operacional líquida do shopping pega tudo que entra tira os custos da operação o que sobrou não é exatamente o lucro mas é uma forma aproximada de saber o quanto que o shopping gerou de caixa mesmo quanto que sobrou da operação líquida lá do shopping com todas as receitas e com os custos e aí a gente tem a questão do earn out o que é o earn out é um um prêmio ao vendedor vamos dizer assim um complemento do valor ao vendedor por causa da dificuldade da incerteza que é fazer negócio com o shopping quando a gente compra um galpão no escritório o valor do aluguel é x mil reais por ano corrigido pelo IPCA pelo IGPM o valor é bastante fixo vamos dizer assim está fixado no contrato um valor e o seu índice de correção não se espera a variação acima daquilo se alguma coisa acontecer vai ser para pior no sentido de ter uma inadimplência ou coisa assim mas se tudo der certo você sabe exatamente o quanto tem para faturar num shopping não porque o lojista paga x mil reais por mês ou x por cento do faturamento das vendas dele então o faturamento de quem investe em um shopping é variável é bem mais incerto na hora de fazer uma negociação o comprador fala estou vendo o que faturou aqui mas será que vai continuar faturando isso e se piorar as vendas do shopping e tal e o vendedor fala o seguinte estou vendendo por uma situação atual mas será que não vai melhorar esse faturamento então o comprador tem medo de pagar caro o vendedor tem medo de vender barato como que soluciona isso vamos fazer o seguinte por um ano por mais um ano a gente vê o comportamento do shopping se vender a mesma coisa ou vender menos está resolvido o preço é esse se vender muito mais eu te pago um complemento eu comprador pago para você vendedor um complemento para que a rentabilidade o cap rate que é uma medida simples muito utilizada no mercado imobiliário fique igual então eu te garanto que você está vendendo hoje mesmo que daqui um ano melhore muito a rentabilidade você vai receber um valor que equivale a vender por um cap de nove você ficar satisfeito vendendo por um cap de nove daqui um ano se por acaso o shopping tiver um faturamento muito melhor eu te dou um complemento esse é o tal do earn out certo e aí com isso o HGBS passa a ter participação em 19 shoppings é muito comum o earn out então no mercado de shopping por causa dessas incertezas HGRU que soltou por causa desse fato relevante divulgou um rendimento extraordinário em dezembro extraordinário nas duas acepções possíveis ou pelo menos duas acepções da palavra extraordinário porque é diferente do ordinário diferente do normal e porque foi sensacional uma baita de um lucro que foi todo distribuído de uma vez por causa também da regulamentação dos fundos imobiliários então no dia 22 do 12 o CESCHG renda urbana HGRU que é administrado e gerido pela CESCHG que tem 207.981 cotistas anunciou que vendeu uma loja em São Bernardo do Campo interior de São Paulo aqui pertinho da capital está alocada para o Big supermercado Big por 94 milhões reais esse é o valor da venda da 3.835 reais por metro quadrado vendeu em duas parcelas de 47 milhões a primeira parcela já foi recebida recebeu dia 22 de dezembro tem que distribuir 95% do lucro em dezembro por isso esse rendimento muito maior do que vinha sendo distribuído e a segunda vai ser recebida no dia 5 de janeiro de 2024 para que? para que possa distribuir ao longo do primeiro semestre de 2024 se recebesse tudo à vista você fala pô vai receber metade em dezembro metade em janeiro será que faz tanta diferença para o comprador? provavelmente não mas para o gestor do fundo imobiliário faz porque se ele recebesse tudo isso então o rendimento seria muito maior assim muito mais extraordinário e depois para o próximo mês para o próximo semestre tem uma queda digamos assim volta para o patamar que tal essas grandes oscilações os gestores procuram evitar mas a lei dos fundos imobiliários a lei que criou fundos imobiliários diz que tem que distribuir 95% do lucro a cada semestre então não tem como fugir da lei mas dá para dar então uma ajeitada no fluxo de recebimentos para que não entre tudo no mesmo semestre então a venda é parcelada o fundo recebeu metade e vai receber outra metade no dia 5 15 dias depois dia 5 de janeiro mas 15 dias depois é uma virada de semestre faz toda a diferença na gestão do fluxo de caixa o imóvel foi comprado em dezembro de 2019 pelo custo total de 62.944.000 custo total entenda não só a compra mas outros investimentos que podem ter sido necessários no imóvel isso dá 2.568 reais por metro quadrado e o valor da venda é 49% maior ao custo e 15% acima do último laudo de avaliação que é do finalzinho de 2023 bem recente você viu aqui no começo dos fatos relevantes o lucro vai ser de 31 milhões e 55 que dá 1 real e 69 por cota e a taxa interna de retorno estimada é de 17,9% não tem aquela equivalência de IPCA mas já dá para perceber que é uma baita taxa interna de retorno um belíssimo resultado para o fundo e para os investidores a partir da quitação do preço a compradora receberá o aluguel integral no valor de 541.406 reais o que dá 3 centavos por cota e aí em azul aquela continha que eu gosto de fazer para a gente entender essas operações o lucro por cota foi de 1 real e 69 o fundo recebia 3 centavos por mês de aluguel então essa venda antecipa 56 meses de aluguel tem gente que não gosta de ver venda eu não sou desses vender acima do valor do laudo colocar um baita lucro desse faz parte ainda mais num fundo pulverizado com muitos imóveis como são os fundos de varejo na verdade em qualquer tipo de fundo de tijolo faz parte do ciclo do investimento imobiliário comprar alugar vender e vender por conveniência vender para fazer um resultado extraordinário então mas será que valeu a pena vender faça essa comparação e isso você pode fazer com seus fundos imobiliários quando eles estiverem valorizados bastante o gestor olha e fala eu vendo o imóvel eu faço um lucro de 1 real e 69 por cota demoraria 56 meses para que o aluguel me gerasse esse mesmo retorno 56 meses o dinheiro tem valor ao longo do tempo vou antecipar 56 meses vou vender se fosse uma diferença de 4 meses quer dizer o lucro acumulasse 12 centavos por cota será que ele venderia provavelmente não certo e o cap rate da venda é de 0,58 ao mês ou 6,91% ao ano então a gente viu o TRX o BTLG comprando lá galpões com cap de 9 TRX eu não não vi a conta não fiz essa conta o HGRU vendeu com cap de 6,9% é isso que se espera que na compra o cap seja alto que na venda o cap seja menor isso é inclusive o que se chama no jargão de mercado de compressão do cap rate o cap é a conta do aluguel dividido pelo valor pago ou total investido no imóvel que é a conta que você faz do dividend yield no seu fundo imobiliário então imagina que você comprou cotas de um fundo imobiliário por 100 e recebe 1 real por mês de dividendos 1% de dividend yield certo e aí tempos depois o fundo continua distribuindo 1 real por mês de dividendo e você vende ele por 120 reais qual que é o dividend yield do comprador é menor do que o seu o dividendo é o mesmo só que a rentabilidade é menor por quê? porque você vendeu as cotas com lucro então comprimiu o dividend yield no mercado imobiliário o termo utilizado é o cap rate então é o que se espera que o fundo compre por 8,5 por 9 isso depende muito do segmento do setor do mercado imobiliário que o fundo compre por 9 que venda por 7 certo? mais ou menos isso aí que ele tenha uma compressão de cap rate onde foi parar esse cap rate? essa compressão significa o quê? que o fundo vendeu bem mais caro do que comprou o imóvel então o lucro do fundo significa um preço a mais pago pelo comprador fazendo com que a rentabilidade para o comprador fique menor certo? ele comprou porque acredita que que esse cap vai aumentar pelo aumento do aluguel certo? ou pela valorização futura do imóvel mas isso se e quando acontecer quando o fundo vende ele elimina esse risco futuro e realiza um resultado para distribuir para o cotista além de reciclar o seu próprio portfólio certo? então está aí o fato relevante do HGRU não precisa nem falar o pessoal do CSHG a excelência do resultado a excelência de toda a administração não só ao longo de 2023 ao longo desses anos todos parabéns abraço para todo mundo e que 2024 seja de boas mudanças as mudanças acontecem aconteceram para vocês e que sejam de boas mudanças para vocês também não só para o investidor para o mercado mas que seja também boa para toda a equipe grande abraço para todo mundo olá mais shoppings no dia 22 do 12 o Malls Brasil Plural que é o Mall 11 administrado gerido pela Genial que tem 131.412 cotistas anunciou a conclusão da compra de 35% do Boulevard Shopping Bauru por 81.895.000 não foi o mesmo que o HGBS comprou vamos ver aqui olha lá Boulevard Shopping Bauru então o HGBS ficou com 65% e o Mall 11 ficou com os outros 35% temos um shopping que pertence a dois fundos imobiliários diferentes sendo o HGBS o majoritário então voltando ao Mall 11 comprou 35% do Boulevard Shopping Bauru por 81.895.000 60 milhões vão ser pagos com novas cotas do Mall 11 seja uma troca certo o vendedor recebe cotas do fundo e 21.895.000 vão ser pagos em até 180 dias corrigidos por CDI o CAP estimado é de 9% olha aí considerando o NOA estimado de 2023 e o vendedor poderá ter direito a um earn out a ser pago em até 14 meses vimos isso também no fato relevante do HGBS mas olha o CAP que eu estava explicando agora então o fundo compra com o CAP ou seja o que ele paga o que ele espera receber de aluguel de receitas do shopping dá 9% ao ano o CAP rate seria o seu dividend yield se estivesse comprando cotas do fundo o que a gente espera daqui a um tempo ver um fato relevante da venda desse shopping por um valor que leva o CAP a 7,5% a 7% ao ano uma compressão do CAP rate se o faturamento continua igual ou foi crescente o CAP diminuiu porque o preço de venda foi bem maior do que o preço de compra lógico que o CAP poderia diminuir se fosse uma diminuição do valor do valor das receitas mas o que que aconteceria cairia o preço do ativo também certo então a gente está vendo um CAP de entrada neste caso de 9% ao ano e o gestor vai pensar em vender por conveniência quando o CAP de saída for de 7,5% 7% ao ano essa dinâmica do mercado imobiliário e o fundo também anunciou no dia 22 do 12 a venda de 20% do Madureira Shopping por 70 milhões para o VISC 11 eu falei fim de ano é época de compra e de troca não só dentro do shopping entre os shoppings também e os fundos de shopping então o fundo vendeu 20% do Madureira Shopping para o VISC por 70 milhões 56 milhões foram recebidos em novas cotas do VISC e 13.964 milhões vão ser recebidos em dinheiro até 5 de janeiro então ao comprar o Boulevard Shopping em baú o fundo pagou 60 milhões com as suas próprias cotas com cotas do Mall 11 e ao vender o shopping Madureira recebeu 56 milhões em cotas do VISC olha como esse mercado está ficando grande e complexo e essas operações vão viabilizando grandes negócios entre eles o cap rate estimado da venda é de 8,56% considerando o NOA estimado de 2023 comprou com cap de 9 vendeu com cap de 8,56% não é o mesmo ativo não sei qual foi o cap de entrada do Madureira Shopping mas perceba que a venda é um cap menor do que o da compra mesmo não sendo os mesmos ativos vai fechando a lógica do giro do portfólio entendeu eu compro um com cap de 9 vendo um com cap de 8,5% considerando que provavelmente ele já tem uma compressão nesses 8,5% já está saindo com lucro considerando não o lucro está aqui na tela para a gente ver e aí então vende algo que ele acha que já gerou um resultado que já ficou maduro no portfólio dele e vai para uma nova empreitada compra um novo shopping junto com a outra gestora vão melhorar aqui a qualidade do shopping da gestão fazer uma reforma ou outra para daqui um tempo vender também realizar lucro a compra foi em dezembro de 2021 dois anos então a venda gera um lucro de 9,810 milhões com uma tira estimada de 19% ao ano olha aí certamente teve uma compressão de cap rate é equivalente a IPCA mais 13,7% o lucro só será efetivado com a venda das cotas do VISC a partir do primeiro semestre de 2024 olha lá que interessante detalhes da lei o que a lei fala que o lucro a ser distribuído é lá pelo regime de caixa caixa com competência é uma bagunça mas enfim o dinheiro precisa circular pelo caixa regime de competência é vendi vendi por 12 tinha comprado por 10 então eu tenho um lucro de 20% um lucro de 2 tá bom que mês você vendeu? dezembro então a competência do lucro é dezembro o dinheiro já entrou na conta? não, não entrou ainda então só vai distribuir quando tiver o efeito caixa ou seja quando o dinheiro tiver no bolso e como nesse caso o fundo ele já recebeu mas ele recebeu em cotas não tem um efeito caixa não circulou dinheiro no caixa do fundo então à medida que ele for vendendo cotas do VISC aí entra o dinheiro ele reconhece o lucro caixa e distribui então evidentemente que esse resultado ainda é uma estimativa porque ele tem que vender essas cotas na bolsa se ele já tem amarrado tem um comprador vai fazer um block trade então a estimativa tá bem bem próxima ali não tem muito muita incerteza em relação a isso agora se ele for vendendo ao longo do primeiro semestre sabe lá o que vai acontecer com o preço dessas cotas pode cair pode subir e esse resultado pode ser diferente do que está estimado no fato relevante certo bacana hein olha lá o pessoal também do Mall11 fazendo grandes operações e o mercado de shopping foi o grande destaque principalmente do segundo semestre desse ano tem mais agora a hora do VISC mas antes eu vou tomar uma água aqui VISC no dia 26 do 12 o 20 shopping centers que é administrado pela BRL Trust gerido pela 20 partners e que tem 271.018 cotistas anunciou que o fundo assinou um compromisso para compra de vai anotando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shoppings participação em 7 shoppings 35% do shopping Estação Curitiba 5% do Plaza Sul em São Paulo Capital 10% do shopping Világio Caxias em Caxias do Sul no Rio Grande do Sul 15% do Carioca Shopping no Rio de Janeiro 10% do Bangu Shopping no Rio de Janeiro e 20% do Madureira Shopping no Rio de Janeiro Madureira a gente acabou de ver o vendedor o Mall11 e os demais o vendedor é a Alus o valor total das compras é de 537.300.000 já passamos de um bi e meio de fatos relevantes compra de ativos fora as vendas né então agora a vez do VISC 537 bilhões milhões de reais milhões alocados em shoppings com cap rate médio estimado em 9,3% que é 10,3% maior do que o cap atual do VISC o que ele está dizendo aqui o fundo já existe já tem participação em um monte de shopping qual é a rentabilidade média que esses shoppings geram ao fundo é de x sei lá 8,5% estou chutando porque não vou fazer essa conta agora aqui gravando ao vivo praticamente e aí ele fala eu estou comprando mais participação em todos os shoppings e em média eles vão me gerar uma rentabilidade de 9,3% então a gente está dizendo que a rentabilidade do que já existe no fundo é essa e o que vai ser comprado dá uma rentabilidade maior então com isso eleva o cap rate do fundo como um todo o faturamento do fundo como um todo tende a elevar também a distribuição de dividendos certo a operação então o cap desta compra de 9,3% isso é 10% maior do que então fazendo uma uma continha uns 8 e pouco cap atual do fundo e a compra desses novos ativos gera um cap de 9,5% o que é 10% maior do que o atual considerando um NOI caixa médio de 1.229 reais por metro quadrado bom quando a última vez que entrevistei o gestor do Viz que deixa eu aparecer aqui para conversar com você ele ensinou para mim e para você você deve ter assistido aqui no Fatos Relevantes e considera-se um shopping maduro aquele que já tem vendas superiores a mil reais um metro quadrado então na média esses shoppings vendem 1.222 reais por metro quadrado então na média o portfólio é maduro evidentemente isso é média deve ter shopping que vende mais deve ter shopping que vende menos do que isso mas foi um dado bacana ainda mais depois de eu ter aprendido isso com ele de ver no fato relevante também a gente percebe então qual mais ou menos o nível de maturidade que já estão esses shoppings o nível de eficiência que eles já atingiram usando um outro tipo de metáfora como depois de vender mil reais por metro quadrado é como se o shopping já tivesse passado a arrebentação o maior esforço de implementação de conquistar mercado conquistar clientes já aconteceu a operação ainda depende de condições precedentes e aprovação do CAD e se concluída o VISC11 passará a ter participação em 30 shoppings presença em 16 estados e mais uma administradora que é a ALUS que administradora é essa lá do shopping lembra que o fundo é dono de parte do shopping mas quem administra o shopping é uma empresa especializada nesse caso a própria vendedora a ALUS está vendendo partes talvez não esteja vendendo tudo vende uma parte também reformula o seu portfólio assim como a gente está vendo fundo imobiliário que compra fundo imobiliário que vende a companhia faz a mesma coisa não tem ninguém certo ou errado são dinâmicas do mercado momentos diferentes de cada tipo de investidor ainda mais em veículos de investimento diferentes mas a ALUS é a administradora dos shoppings e permanece administrando os shoppings pelo que a gente vê desses 1.200 reais por metro quadrado dá para intuir que tem feito uma boa administração dos shoppings afinal de contas todos eles estão todos eles não posso afirmar mas na média eles estão vendendo mais do que 1.000 reais por metro quadrado e aí eu vi que chegando a 30 shoppings que beleza ver isso acontecer antes de eu passar já estou nesse clima de final de ano aproveitar também para parabenizar o pessoal da 20 partners dar um grande abraço a todos é muito legal ver o que tem acontecido com o mercado de fundos imobiliários e como alguns assim como o VISC estão se tornando verdadeiros colossos do mercado imobiliário não por acaso cada vez mais entrando para os índices internacionais e recebendo investidores internacionais parabéns grande abraço para todo mundo também na 20 partidas vamos para o próximo no dia 22 do 12 o VBI Prime Properties que é o PVBI administrado pelo BTG gerido pela VBI e que tem 134.437 cotistas anunciou que concluiu a compra de 44% do The One do fundo One F11 por 197.539.000 que dá 32.841 reais um metro quadrado sendo 35.873.000 pagos em dinheiro e 161.665.000 pagos em novas cotas do PVBI olha lá as trocas também não só no mercado de shopping a operação conta com uma renda mínima garantida por 36 meses o incremento na receita do fundo vai ser de 7 centavos por cota ao mês óbvio que tem a renda mínima garantida nessa história o fundo passa a ter 53% do edifício The One então tem mais um detalhamento do fato relevante mas vamos lembrar que o The One uma parte tinha um estava dentro do Pátria edifícios corporativos PATC que já era do Pátria Pátria comprou participação majoritária na VBI e aí foram fazendo um rearranjo vamos dizer assim e o PVBI comprou também com cotas algumas das unidades que pertenciam ao PATC e aí o outro fundo que era o The One um fundo bem mais antigo era então administrado e gerido pela Rio Bravo foi desde a época da construção desse imóvel eu me lembro da distribuição desse fundo inclusive estava lá na administração da Rio Bravo o PVBI fez várias ofertas de compra a Rio Bravo rechaçou todas elas dizendo que 30 mil reais era pouco isso aqui por metro quadrado e aí acabou tendo uma convocação de assembleia por cotistas e trocando a administração de gestão do fundo para a RED então esse One F11 que agora vai deixar de existir é administrado e gerido pela RED não mais pela Rio Bravo e aí o fundo recebeu nova proposta de compra pelo PVBI a RED convocou a assembleia os cotistas aprovaram então está feita aí a venda e logo logo o The One ou One F11 deixa de existir e o PVBI passa a ter uma participação de 53% no edifício The One lá na Vila Olímpia com isso tem aqui um material bem bacana que eu vou deixar maior na sua tela que é o racional da aquisição do The One tem lá então por que que a aquisição se encaixa na estratégia do fundo pelo alto potencial de valorização na receita de locação porque é um baita empreendimento duplo A que tem altas especificações técnicas uma delas você vê aqui que é a certificação ó tá muito pequenininho não tô conseguindo ver mas acho que é um que é um lead silver né lead prata certificação lead que é importantíssima no mercado imobiliário e a qualidade dos inquilinos é um belíssimo prédio que atrai ótimos inquilinos uma baita localização na Vila Olímpia praticamente na Faria Lima então esse o fato relevante do TVBI teve mais fato relevante do pessoal da VBI daqui a pouco a gente vai ver voltei vamos pro próximo tem bastante coisa só porque eu falei que teve mais já chegamos neles próximos fatos relevantes dias 26 e 28 de dezembro estamos chegando no final do ano mas ainda tem bastante coisa agora a vez do VBI logístico LVBI administrado pelo BTG gerido pelo VBI que tem 91.937 cotistas no dia 26 o fundo anunciou que com a aprovação de cotistas o fundo comprou 100% de cotas de um outro fundo imobiliário que é o SBC-FI por 168.589.000 composto pelo valor do imóvel 279.200.000 menos a dívida já existente e adicionado caixa e valores a receber ficou um pouco confuso isso pra mim vou deixar vou ser bem transparente aqui porque se você compra um ativo e uma dívida o seu custo de aquisição é o que você pagou e mais a dívida que você assumiu certo? o que é por exemplo o enterprise value o valor da firma você vai lá ver sobre uma ação sobre uma companhia ela tem um valor de mercado de um bilhão mas o valor da firma é de dois bilhões e meio por quê? porque ela tem um bilhão e meio de dívida se você comprou aquelas ações você se tornou acionista de tudo dos ativos e dos passivos então o que eu esperava dessa conta aqui que a dívida adicionasse e na verdade o valor da dívida está sendo subtraído mas acredito que no decorrer do fato relevante isso vai se encaixar então pagamento foi feito em 53 milhões e 589 em dinheiro e 115 milhões via recursos levantados com a emissão de um CRI em três séries ao custo médio de IPCA mais 7,94% e uma multa de pré-pagamento média de 0,22 sobre o prazo remanescente então três séries de CRI pelo jeito todas elas a IPCA se a média é 7,94% significa que tem alguma coisa acima disso vou chutar uns 8% não sei e algo abaixo de 7,94% e essa multa de pré-pagamento é o seguinte faço uma dívida lá por 5 anos 10 anos seja lá o que for e aí antes do vencimento eu quero pré-pagar quem já financiou um apartamento já fez ou quer muito fazer isso faz um financiamento por 20 anos consegue ir ralando lá a vida melhora ganha um pouco mais guarda mais aperta um cinto tal de repente juntou uma grana recebeu um bônus uma coisa assim quer saber vou me livrar dessa dívida vou pagar tudo de uma vez isso é o pré-pagamento da dívida pode acontecer pode acontecer pode ter uma multa por esse pré-pagamento pode estamos falando de contrato entre partes um contrato de financiamento um contrato de mútuo entre partes financiamento imobiliário muito mais regulamentado governo banco central essas coisas todas agora uma emissão de CRI no mercado de capitais vale o que tiver ali no termo de securitização então o vendedor consegue o vendedor na verdade agora o doador do dinheiro esse é o termo utilizado no mercado estranho ele não está doando nada ele está cobrando juros quem está emprestando dinheiro conseguiu uma bela taxa IPCA mais 7,5 7,9 8 ele conseguiu uma bela taxa o que ele quer? receber isso ao longo do prazo combinado se antes do prazo combinado o o devedor falou juntei uma grana aqui vou quitar essa dívida não é que ele vai ficar triste afinal de contas ele vai receber o que ele tinha para receber só que ele esperava por exemplo ficar 5 anos recebendo isso ao longo do tempo ele recebe em 2 anos e meio ele tem que reinvestir e aí quando ele vai reinvestir não tem nada IPCA mais 7,94 com o mesmo patamar de risco então ele não não se dá bem com esse recebimento antecipado porque ele acaba reinvestindo dinheiro numa rentabilidade menor então é possível falar se você pagar antes eu quero uma multa que daí vai para como se eu tivesse uma compensação por esse risco de reinvestimento o que é risco de reinvestimento? é não encontrar a mesma taxa compatível com o mesmo nível de risco então no caso aqui o LVBI está assumindo essa dívida a um custo médio de IPCA mais 7,94 e se for pagar antes do vencimento tem uma multa também de 0,22% acrescenta além do 7,94 0,22 sobre o prazo remanescente o que mais? a dívida pré-existente vai ser paga restando apenas casa nova então aquela minha dúvida 168 milhões que é 279 do imóvel menos a dívida já existente significa dizer que a dívida não entrou nessa cota a dívida que já existe não entrou nessa cota como se o fundo estivesse pagando simplesmente a parte do imóvel sem a dívida certo? só que depois o fundo faz uma nova dívida para pré-pagar aquela é mais ou menos isso que eu estou entendendo o vendedor que é um fundo imobiliário administrado gerido pela VBI administrado não digo gerido pela VBI fez lá a construção do imóvel financiou a construção parte com uma dívida e alugou para a Scania e aí agora ele vende só o imóvel sem a dívida porque a dívida está sendo pré-paga com que dinheiro provavelmente com parte desses 115 milhões enfim confesso que ficou um tanto confuso isso para mim mas é óbvio o fundo está comprando com uma nova dívida então o fundo paga no total 279 milhões que é o valor do imóvel só que desembolsando de fato 168 milhões 1589 continua confuso continua confuso vamos ver se mais para frente a gente consegue conversar com o pessoal da VBI e entender melhor essa história mas evidentemente que o fundo não está levando 279 milhões por 168 certo o valor do imóvel é 279 e isso está sendo pago e a dívida que já existia ela vai ser então pré-paga restando apenas a dívida nova essa que você viu com algum detalhamento no fato relevante agora o que eu não vi de detalhe no fato relevante talvez tenha em todo o material como essa é uma operação que envolveu conflito de interesse teve assembleia a primeira vez não foi aprovado depois uma nova assembleia e aí então foi aprovado talvez no detalhamento da proposta tenha todos esses detalhes mas no fato relevante não tinha eu não conheço o custo dessa dívida as condições dessa dívida já existentes qual era o prazo qual era o custo valeu a pena pré-pagar essa dívida e trocar por uma de IPCA mais 7.94 quero crer que sim porque confio na qualidade da gestão do pessoal da VBI não só a gestão imobiliária como também a gestão financeira uma gestora completa um conhecimento toda a experiência e conhecimento que eles têm de mercado imobiliário e financeiro se estão trocando uma dívida pela outra eu acredito que estão trocando uma dívida mais cara por uma dívida mais barata mas podia ter esse detalhamento no fato relevante e não tinha talvez tenha tudo detalhado em outros documentos mas não estava lá no fato relevante bom retorno esperado para os primeiros 12 meses cash on cash já te explico isso é de 9,1% e a receita financeira de 9 centavos por cota sendo 14 centavos por cota de receita menos as despesas financeiras de 5 centavos por cota aqueles CRIs que estão sendo emitidos então esse retorno de 9,1% é uma conta que nem aquela que a gente viu do BTLG eu estou colocando agora mesmo de dinheiro 53 milhões 589 saiu do bolso do fundo 53 milhões 589 então esse cash on cash é o que o fundo vai receber de aluguel dividido por 53 milhões 589 vai dar uma rentabilidade de 9,1% evidentemente que a medida que o CRI for sendo pago for sendo amortizado é como se o fundo fosse colocando mais dinheiro na compra desse imóvel e aí a rentabilidade vai diminuindo porque o aluguel é o mesmo e o custo de aquisição vai aumentando então o cap rate vai diminuindo certo? mas a alavancagem gera esse resultado de uma rentabilidade maior no início e aí também tem mais detalhes o racional da aquisição é um um built-to-suit uma construção sob medida para a Scania do Brasil e ele estava dentro de um fundo imobiliário o imóvel está no raio 30 de São Paulo 100% alocado para um contrato de construção sob medida para a Scania até 2036 fica em São Bernardo do Campo região é Fabril região grande aqui do entorno de São Paulo tem 65 mil metros quadrados de área bruta alocável Scania Latina América como inquilina contrato atípico de 15 anos e a multa é o saldo de todos os aluguéis o que tem aqui embaixo o imóvel está estrategicamente localizado em São Bernardo do Campo com fácil acesso pela rodovia Anchieta e a rodovia dos imigrantes e o Rodanel Trecho Sul garantindo grande sinergia entre a operação da Fabril fica muito perto da fábrica da Scania em São Bernardo do Campo depois o que mais que tem aqui quadro de áreas tem 58 mil metros quadrados mil reais construções externas de mil reais por metro quadrado área complementar de escritório de mil não, não é mil reais tem mil metros quadrados de construções externas que é isso uma área de descanso um um refeitório para os funcionários construções externas que não são usadas para armazenar e distribuir mercadorias ali peças coisas assim escritório de mais mil quatrocentos e sessenta e um metros quadrados então são 58 mil de centro de distribuição mil metros quadrados de áreas externas portaria também mais mil quatrocentos e sessenta e um de escritório mil e quinhentos três mil e quinhentos metros quadrados de estacionamento coberto refeitório cozinha e vestiário oitocentos e oitenta e cinco mil eu tinha colocado isso aí nessa conta das construções externas então já não sei detalhar o que seria construções externas o refeitório cozinha e vestiário não estão na conta desses mil metros quadrados que aparecem primeiro aqui tem um pé direito de doze metros de altura livres e uma sobrecarga de piso de oito toneladas por metro quadrado um pouco maior do que normalmente o padrão é seis toneladas e esse tem um padrão de oito toneladas um pouco mais resistente e um sistema de combate de incêndio de sprinklers J4 quer saber o que é sprinkler J4 pergunta lá para o pessoal do FIC tranquilo que são bombeiros sabem tudo disso o otimário então nem se fala certamente sprinklers de muito modernos com mais eficiência no combate a incêndio isso além de ser obrigatório é importante porque reduz o custo do seguro do ativo do imóvel e depois então primeiro essa grande operação mais uma compra importante no mercado de fundos imobiliários e para o LVBI que adiciona um belíssimo ativo muito bem localizado com baita inquilino ao seu portfólio depois no dia 28 veio mais um fato relevante dizendo que o fundo não recebeu o aluguel do mês de novembro de um dos seus inquilinos impactando o rendimento em 10 centavos por cota rendimento que havia sido anunciado um pouquinho antes então foi 10 centavos menor porque o fundo não recebeu o aluguel de um dos inquilinos a administradora e a gestora obviamente tomarão as medidas cabíveis quase chegando ao final que mercado agitado nesse finzinho de ano mas tem mais coisa vamos lá no dia 26 do 12 por que as datas estão indo e voltando porque como alguns fundos divulgaram vários fatos relevantes ao longo da semana eu fui agrupando por fundo então cronologia por fundo e pela data de publicação voltamos aqui ao dia 26 do 12 o HSI Mols que é o HSML11 olha os shoppings aí de novo administrado pelo Santander Cassei gerido pela HSI e que tem 166.127 cotistas dizendo que o fundo assinou o compromisso para vender 30% do shopping Pátio Maceió por 213 milhões sendo 210.800 pelo shopping a um cap de 7,5% olha lá a compressão de cap compra por 9 vende por 7,5% em relação a NOI projetado de 2024 não é o que se conhece não é o que aconteceu ao longo de 2023 mas aquilo que se espera que vai acontecer em 2024 então se isso acontecer esse cap de saída é 7,5% e 2 milhões e 400 mil por uma fração ideal de um terreno vizinho a operação ainda depende de superação de condições precedentes e que estão previstas até 60 dias para resolver tudo o que precisa ser resolvido agora se prepara que tem um monte de detalhes desse fato relevante como que o fundo recebe 53 milhões e 300 que dá 25% do valor vai receber a vista se concretizar a venda então se daqui até 60 dias tiver tudo certo puma recebe 53 milhões e 300 depois duas parcelas de 28 milhões e 419 após 7 e 13 meses do recebimento da primeira parcela daí mais 17 milhões e 780 no 19º mês e 85 milhões e 280 no 41º mês tudo isso contando a partir do recebimento dessa primeira de 53 e 500 todas essas parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA porém porém o fundo tem a opção de recomprar o shopping entre o 24º e o 41º mês podendo utilizar o saldo a receber como parte do pagamento então a partir do 24º mês o shopping já teria recebido primeira, segunda, terceira e quarta parcela porque essa aqui são duas ainda teria receber 85 milhões e 280 mil até o 41º mês então depois de receber essa quarta parcela no 19º mês dois meses depois o fundo passa a ter o direito a falar quero o shopping de volta vou recomprar o shopping por X milhões quantos milhões? sei lá está vendendo por quanto? por 213? vou recomprar o fundo o shopping por 230 milhões tá bom como você ainda me deve 85 milhões e 280 então é 230 menos o que você me deve já compensa uma coisa com a outra certo? então começa a entender essa possibilidade de recompra só que não é pela vida inteira então é do 24º até o 41º mês passou esse período não tem mais o direito de ir recomprar podendo utilizar o saldo a receber como parte do pagamento como eu acabei de te explicar o comprador também recebe uma opção de venda ou seja o fundo não o fundo é o vendedor quem está comprando o imóvel recebe uma opção de venda que pode ser exercida a partir do 42º mês até o 66º mês caso determinadas condições negociadas entre as partes não se verifique então vamos lá até o 41º mês o HSML tem o direito de falar mudei de ideia quero shopping de volta vou recomprá-lo e usando parte do que você me deve como forma de pagamento não fez isso até o 41º mês caiu o direito do do HSML então acabou o prazo da opção de compra da call só que aí tem a opção de venda que ela passa a ter validade a partir do mês seguinte do 42º mês então aí é o comprador que está falando bom eu quero vender para você eu tenho o direito de te obrigar a vender porque eu tenho uma put sou titular de uma put de uma opção de venda e aí ele tem entre o 42º até o 66º mês para exercer esse direito de vender o shopping de volta para o fundo passado esse período acabou todas as opções viraram pó como se diz no jargão de mercado financeiro agora para isso tem também determinadas condições negociadas entre as partes que não se verifiquem não sabemos quais são pode ser aí uma outra maneira mais complexa mais elaborada de fazer mais ou menos aquela história do earn out então olha se o faturamento do shopping por muito alto crescer demais então o pessoal do hcml vai falar pô vendi o shopping ele bombou vou recomprar lógico que o preço de recompra já deve estar contratado em algum lugar um parâmetro desse preço já deve estar contratado talvez um parâmetro em cap rate por exemplo que aí independe do valor em si faz a conta de rentabilidade pode ser então uma outra maneira mais elaborada de fazer esses acertos como se fosse no earn out então o pessoal do hcml vendeu o shopping bombou de faturamento recompra o shopping o comprador que tem medo do contrário do shopping está no seu auge e dali pra frente só piorar as vendas e a rentabilidade dele piorou demais ele vai lá e ó pega o shopping de volta pra você por um preço que já está contratado em algum lugar não sabemos todos os detalhes mas já está contratado em algum lugar tem todo esse contrato de opção opção de compra opção de venda tudo isso pode ter certeza que são páginas e páginas e páginas e muitas horas de discussão um pouquinho com o financeiro um pouquinho com o jurídico são dias e dias e dias discutindo todos os termos dessas calls e puts então exatamente o motivo disso eu não sei mas consigo intuir que seja meio um arranjo financeiro mais ou menos que nem um earn out se a rentabilidade do shopping nos próximos anos for muito diferente dessa que a gente está negociando na venda essa operação ao invés de simplesmente resolver financeiramente ela se resolve fisicamente ou então tem alguma questão de papelada de documentação que o fundo tem esse período todo para resolver se não resolver o comprador não conseguiu por exemplo passar a escritura então pega o shopping de volta duas possibilidades aqui não tem como saber qual seria de fato caso concluída a venda o fundo ainda vai pagar uma renda mínima garantida ao comprador até o recebimento da terceira parcela que corresponde a 90% do NOI da receita operacional líquida estimada para 2024 em 52 milhões e 700 mil aí tem lá cenários para exercício de opção de compra ah eu falei que não tinha detalhamento tem tem o detalhamento é que foi tanta coisa que eu resumi que eu li resumi nesses dias que eu não lembro tudo na ponta da linha olha que interessante aqui o valor x mil reais em si não precisa estar nesse contrato porque tem o valor do dinheiro ao longo do tempo essas coisas todas agora eu consigo é possível amarrar tudo certinho pela rentabilidade fazendo uma conta de chegada lá na frente então cap rate da recompra se for no 24º mês e não tiver tido nenhum crescimento de receita o fundo recompra a 7.7% então ele está vendendo a 7.5% vamos lá que agora o negócio é o contrário na sua cabeça se eu vendi a 7.5% de cap e recomprei a 7.5% e está aqui na tabela nada mudou na receita primeiro cenário sem crescimento de receita 0% então olha olha aqui receita está nesse patamar eu vendi a um cap de 7.5% certo vendi a um cap de 7.5% nesse nível de receita vendi por um preço que dá 7.5% de cap receita permanece igual e eu comprei o shopping de novo só que a rentabilidade desta receita agora é 7.7% o que aconteceu? comprei mais baixo comprei mais barato certo? seria o contrário uma descompressão de cap rate uma abertura de cap rate certo? está bem detalhado na verdade eu que não me lembrava por ter feito muita coisa de fato relevante essa semana então se não crescer a receita do shopping o fundo recompra mas recompra com uma vantagem um 0,2% melhor em termos de rentabilidade do que vendeu no 36º mês também 7.7% no 41º mês também só que com um pouquinho menos de vantagem financeira 7.6% teve crescimento de receita cresceu 3% a receita operacional do shopping o fundo recompra com um cap de 8.2% muito melhor muito melhor vende a 7.5% e recompra 8.2% no 36º mês a 8.4% e no 41º mês a 8.5% se tiver se tiver um crescimento de receita de 6% quando no 24º mês o fundo exerceu direito ele recompra um cap de 8.7% muito melhor para o fundo vai pagar mais dinheiro do ponto de vista monetário só que vai ter uma rentabilidade muito melhor vou terminar a tabela depois te explico isso no 36º mês se tiver crescido 6% a receita ele recompra um cap de 9.2% no 41º mês ele recompra um cap de 9.5% o que é essa história que eu estou te falando compra mais caro mas tem uma rentabilidade maior lembra aquele exemplo do fundo lá que você pagou 100 reais ele dava 1 real de dividendo por mês depois você vendeu por 120 mas o dividendo continuava 1 real passado anos dividendo agora é 1 real e 50 por mês você vai lá e compra ele por 130 pagou mais do que quando você vendeu só que a rentabilidade é maior porque você vendeu por 100 algo que dava 1 real por mês agora você recompra por 130 algo que dá 1 real e 50 por mês mesmo então monetariamente você pagou mais mas a rentabilidade é maior certo? então o fundo recompra nessas condições se não crescer o rendimento ele recompra praticamente no mesmo preço com uma pequena vantagem se crescer o faturamento do shopping ele recompra com uma vantagem bem maior considerando o NOI para os 12 meses subsequentes ao mês de exercício da opção então sempre com uma projeção de receita porque exatamente a vantagem do fundo vai melhorando ao longo do tempo e principalmente se o shopping está crescendo a receita por que que o fundo vai recomprando de uma forma vantajosa e isso eu realmente não entendi faria mais sentido na minha cabeça do ponto de vista financeiro se é o contrário certo? você me vendeu um shopping que faturava 100 agora você quer recomprar um shopping que fatura 120 talvez seja a seguinte ideia nada melhora para sempre o shopping não vai crescer em faturamento e venda a vida inteira então eu estou vendendo agora e eu acredito que tem um potencial de crescimento do faturamento do shopping por isso que o comprador deveria se interessar em comprar então a medida que mas eu acho que também vai crescer mas não vai crescer 20% não vai crescer 10% então se cresceu 3% já de faturamento boa parte do que tinha de ganho de eficiência possível nessa operação já aconteceu se cresceu 6% já está quase que no limite está bem maduro esse shopping difícil espremer mais rentabilidade dele pode ser isso pode ser isso estou aqui tentando raciocinar junto com você porque que a medida que melhora a rentabilidade do shopping o fundo só se interessa por comprar por um preço relativamente menor que gera uma gordura maior que gera uma proteção maior ao investimento provavelmente com a lógica de que aqui ele está verde aqui ele está mais ou menos aqui ele já amadureceu não dá para tirar muito mais do que isso do ativo provavelmente seja essa a situação certo? o resultado esperado à venda é um lucro de R$5,75 por cada cota parte dos valores a receber vão ser utilizados para quitar um CRI devido pelo fundo reduzindo a alavancagem em 105 milhões e levando ao aumento do PL do fundo em cerca de 4,7% ou seja vai a R$4,40 por cada cota ufa mereço tomar uma aguinha depois dessa que operação interessante rebuscada cheia de conhecimento do mercado imobiliário e do mercado financeiro e mais uma grande operação no mercado de shoppings envolvendo agora a HSI grande abraço para todo mundo aí vamos para o próximo já já a gente fala aqui do BB Progressivo 2 o BBFI 11B já já ufa tomei minha aguinha aqui vamos para o próximo dia 28 do 12 o BB Progressivo que é o BBFI 11B administrado pelo BTG e tem 17.393 cotistas anunciou o seguinte eu resumi bastante também o fundo não recebeu aluguel referente a dezembro do imóvel CARG que tem o Banco do Brasil como inquilino impactando o rendimento de R$28,24 por cada cota e o inquilino enviou uma proposta para pagar R$50 milhões quitando todos os aluguéis em atraso se não me engano está desde março que eles não estão pagando lá está uma discussão com o administrador com o fundo e tal e a administradora convocou uma Assembleia Geral extraordinária na apreciação por parte dos cotistas evidentemente então eu não fui estudar os detalhes muito provavelmente o saldo devedor o que o Banco do Brasil deve é mais do que R$50 milhões e eles estão fazendo uma proposta te pago R$50 milhões se você quiser e a dívida fica encerrada além disso então isso vai ser submetido aos cotistas para concordar ou não além disso nessa Assembleia também tem apreciação de propostas de venda deste e de outro imóvel do fundo imobiliário então esse fundo está cansado um fundo antigo que não cresceu um único inquilino os imóveis foram depreciando e agora estão numa briga com o Banco do Brasil e tentando dar outras destinações dentre as possíveis compradoras você vê ali que tem empresas do setor residencial então muito provavelmente vão se comprar derrubar o imóvel e subir um prédio residencial coisa assim então esse bem resumidamente o fato relevante do BBFI 11B tem mais no dia 28 do 12 o Autônomo e Edifícios Corporativos que é o AIEC 11 administrado pela Apex gerido pela Autônomo e que tem 16.416 cotistas divulgou que o fundo recebeu o aluguel de janeiro de 24 de uns inquilinos antecipadamente o contrário do que a gente acabou de ver recebeu antecipado o aluguel de janeiro foi recebido agora em dezembro e a receita bruta desse aluguel equivale a 62 centavos por cota então o rendimento de dezembro foi impactado positivamente tem que distribuir e o de janeiro vai ser impactado negativamente evidentemente porque em janeiro não vai ser feito outro pagamento já que foi antecipado então eu entendo que o fundo recebeu na prática dois aluguéis em dezembro o que seria do mês de novembro e já antecipando o do mês de o que seria do mês de dezembro e antecipando o do mês seguinte que é janeiro de 24 isso impactou o resultado o dividendo certamente foi maior do que vinha sendo distribuído e no mês seguinte volta pro pro valor normal considerando que esteja tudo sendo pago normalmente volta pro valor normal olha aqui vou compartilhar no clube fim eu tô gravando no dia 29 então já houve a distribuição de dividendos olha lá o anúncio da distribuição o fundo vinha distribuindo 76 centavos depois 78 e agora anuncia 1 real e 33 por quê? porque tem dois aluguéis aqui sendo distribuídos já tem antecipação do mês seguinte e aí isso não é recorrente no próximo mês se você entrar aqui no clube fino histórico de dividendos desse fundo vai haver uma diminuição desse valor não vai voltar pra 78 vai ser menor do que 78 certo? porque não vai ter o pagamento referente ao janeiro e depois considerando o turno normal volta esse patamar aqui entre 76 e 78 centavos não sei se 78 é recorrente certo? então esse o fato relevante do autônomo edifícios corporativos e assim conseguimos encerrar os fatos relevantes de 15 dias acumulados e não apenas 15 dias 15 dias muito ricos com várias e grandes operações complexas operações eu não podia deixar de trazer o resumo mais uma vez pra você e passar a régua no ano também consegui resumir as 52 semanas do ano a imensa maioria delas ao vivo ultimamente aos domingos às 19 horas tem destaques teve na semana anterior no Clube FI entrevista uma conversa muito 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 boa com a Carolina Vansini que é da equipe de gestão lá do clave índice de preços da clave capital vale muito apenas tive uma aula de fundo de papel e agora vai rolar já está pronto gravado a gente vai divulgar nas sextas-feiras às 15 horas sempre no YouTube do Clube FI uma retrospectiva de 2023 com o Danilo Barbosa e a Alana Santos e na semana seguinte vamos falar de 2024 falar de pensamentos macro economia e política em 2024 com o grande Alexandre Cabral economista e com a Alana Santos também economista do Clube FI tem aí as minhas redes caso você goste de utilizá-las e hoje não vai ter perguntas nem cara a cara porque o Fatos Relevantes está sendo gravado vou ficando por aqui desejando para você um excelente ano em 2024 que seja uma essa marca uma virada de ciclo vai ser um ano como os demais algumas coisas vão ser boas outras muito boas outras vão ser difíceis muito difíceis mas eu espero que o saldo seja muito positivo para você e que você esteja amadurecendo assim como o mercado de fundos imobiliários está crescendo e amadurecendo que tem aquela vez melhores operações não só financeiras e também na sua na sua vida pessoal muito muito obrigado pela companhia de sempre 52 semanas aqui resumindo Fatos Relevantes com você e um grande abraço pessoal do mercado das gestoras um abraço um ano excelente para todo mundo e para quem acompanha aqui assiste investe quer investir começa logo está vendo aí esse mercado crescendo começa a investir com qualidade vai ao Clube FII pegue as carteiras recomendadas faça os nossos cursos mas principalmente tenha um ano de 2024 muito bom na sua vida pessoal menos rede social mais estudos e muitas realizações grande abraço para todo mundo que se inscreva no canal e se inscreva no canal não se inscreva no canal